Então, semana passada a gente viu muito das técnicas de humor, né, que eu trouxe algumas técnicas, né, os gags e como fazer, que chama gags, né, não lembro se eu falei na semana passada, chama gags, xe, a, xe, gag. Sim, não falou, não. O Pro, toda vez que vai começar a aula da Esther, ela tem que falar um texto lá, sabe, eu sou o Provo Esther, aqui da Prefeitura de Franco da Rocha e tal, você não tem que falar isso? É, acho que não precisa, porque a gente botou uma vinheta no começo, que aí já tem... Ah, que ela tem que falar toda vez, ela pede pra lembrar ela, entendeu? É, ah, é, vixe, não, não tô sabendo, não, acho que não, ninguém me falou que precisava, não sei se precisa. Não sei, mas enfim, bom, se não tiver, tudo bem, a gente deixa aí. Qualquer coisa eu avisei, hein? É, qualquer coisa você me avisou, Paloma, obrigado. Então, eu sou o Provo Emanuel e esta é a aula de palhaçaria de circo para os adultos. É nóis. Do Circo Escola da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. É isso aí que ela fala. Agora sim, todo mundo que está assistindo lá em casa já sabe do que trata. Então, a gente vai continuar os estudos da palhaçaria. Na última aula, a gente viu como algumas das técnicas de como fazer uma cena de humor, né? Quais que são os elementos para que uma cena seja de humor de fato, né? Os elementos que a gente tem que utilizar, porque senão fica uma cena de drama, pode ser uma cena de terror, uma cena de qualquer outra coisa. Mas para fazer uma cena de humor, a gente tem certos elementos que vão causar, que vão fazer o público rir, né? Vamos dizer assim. E que a gente usa isso. Aí a gente viu técnicas, né? A gente não viu o conteúdo. Como sempre falo, eu trabalho primeiro com a criatividade de cada pessoa, porque cada pessoa vai fazer humor. Para mim, assim, na minha compreensão, cada pessoa faz humor dependendo do momento de vida que está, pelo que está atravessando na vida, né? Por exemplo, se você está aí precisando com o seu relacionamento, né? Vamos dizer assim, o seu casamento está aí, que você precisa rir um pouco disso, você vai trazer coisas, conteúdo do seu casamento. Acho que é bom rir disso, né? Suada, pronto. Bom, vamos falar assim. Então, vamos rir, exatamente. Vai ser sobre casamento, né? Hoje, acho que eu vou sair da aula, viu? Pô, Mayara, vamos sair, demorou. Vamos tomar uma cerveja. Está sendo gravado, viu, gente? Meu Deus. Pode ser outro exemplo, vou usar outro exemplo. Política, né? Política. Ou qualquer pandemia, né? Quarentena, trabalho, situação financeira, né? Qualquer coisa que a gente precisa rir, a gente pode botar esse conteúdo e a gente usa as técnicas e as ferramentas de humor com esse conteúdo. Então, eu não passo o conteúdo, cada um cria o seu, eu passo as técnicas, né? Se alguém precisa conteúdo, a gente pode... Hoje eu vou fazer um exercício que eu vou dar o conteúdo e aí vocês vão ter que dentro desse conteúdo utilizar as técnicas. Então, hoje a gente vai fazer uma pequena cena, assim, cada uma de vocês, ao mesmo tempo, pra não ficar com medo, nem nada, né? Mas eu vou... Olha a paloma. Ih, por que que eu não fiquei... Por que que eu vim? Pois é. Puts. Não, tranquilo. Eu sei como é difícil no começo, mas você vai ver que é de boa. E aí, todo mundo... Eu posso fazer junto também. Todo mundo faz junto, pra não ficar, sabe? Pra não ficar aquela tensão de... Ai, meu Deus, estão me olhando. A gente faz junto. Eu vou só ir falando o que que vai ser, cada um vai fazer o seu jeito. Mas, enfim. Mas, então, hoje eu quero trazer outra coisa que a gente não viu muito na outra aula, né? Que a gente vai fazer hoje na prática. Que a gente falou um pouco, mas a gente vai treinar hoje. Que é essa história da gesticulação, né? Com o rosto e com o corpo. Que a gente veio trabalhando, mas agora a gente vai levar pro lado palhaço. A gente veio trabalhando com uma expressão corporal, né? Muitas coisas que eu trouxe. O movimento limpo, né? Que eu trouxe vários exercícios num movimento limpo. Mas, hoje a gente vai levar isso pro palhaço. Porque uma das coisas que o palhaço tem, uma das ferramentas muito boas do palhaço, é o exagero. Ele exagera muita coisa, né? Então, ele é cómico, mas, ao mesmo tempo, ele é dramático. Porque ele tudo é exagerado. Tudo é mil por cento, sabe? Ele está com uma dor de barriga e é... É a pior dor de barriga do mundo, né? Então, ele está com medo de alguma coisa. É o pior medo do mundo, sabe? Tudo é exagerado. Isso ajuda a trazer o humor, né? Comicidade e pra cena. Então, a gente vai fazer muito... Eu acho que a Lícia é palhaça, então, Prô. O quê, Paloma? Eu acho que a Lícia é palhaça mesmo, então. Ah, é? Ela exagera muito, né? Ela deve ser mesmo. Eu acho que ela é mesmo. Nossa, é muito exagerado. Então, vou passar só um videozinho de três minutos, que estou gostando disso de que vocês vejam referências, um pouco de referência do que eu falo, sim. Um videozinho de um palhaço do Circo do Soleil, que não é tão engraçado assim, né? Não estou indo mais pelo lado da comicidade, mas pra ver como ele usa o corpo, o rostro, as coisas, como ele interpreta, como ele expressa, né? Através da no linguagem, do novo irmão, né? E depois a gente vai pra fazer na prática, tá bom? Vou botar aqui um videozinho, então. Só me dê um segundo. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, mas não está passando nada. Não, ainda não. Aí está, vocês estão vendo a tela de YouTube, né? Uhum. Então tá. O som já está compartilhado. Então vamos assistir esse pequeno videozinho só pra gente entender um pouco mais do que vamos fazer. Precisa atenção nas expressões dele, né? No corpo e no rosto. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t vocês é engraçado agora outra boa Paloma, boa estou gostando de ver agora outra agora vai a paixão já que vocês estão aí com relacionamento vamos fazer de conta que a gente está muito apaixonado de alguém vocês são engraçados não dá para estudar, calma isso muito bem vamos agora com a raiva vamos lá Muito bem, muito bem. Vamos agora com a com medo. Isso, isso. E agora, misterio. Misterio. Isso, isso. Agora vamos fazer isso mesmo, só que com cenas. Como se a gente estivesse fazendo uma cena na frente do público? Eu vou dar a cena e a gente vai interpretar, tá bom? Cada um do seu jeito. Vamos fazer de conta que a gente está entrando para roubar um banco. A gente vai entrar para roubar um banco. Então, como se comporta um ladrão antes de entrar no banco? Uma vez que entra, o que acontece? Cada um vai viver a sua experiência, cada um está bom? Podemos ir. Escudingi. Tá bom! Onde viram eu? Onde? Espera aí? Espera aí nas mães? Give me all the money in this pack. Put the money in this mochila. Put the money in my mochila. All the money in my mochila. Put quickly. Don't move. Don't move. Don't move. I see all you. Put all the dollars. All the dollars in my mochila. All the dollars in my mochila. Right now. Don't call the police. You will. You will. See. Não dá pra levar a sério, meu. Isso. Muito bem. Não dá pra levar a sério. Essa é a verdade, Paloma. Não dá pra levar a sério mesmo. Mas isso que é o bom disso. Vamos com outra cena. Vamos com outra cena. Só que agora a gente vai fazer de um jeito diferente. Tá? Agora a gente vai começar a cena do zero. Sim? Agora a gente vai fazer de conta que a gente entra em cena, né? Como se aqui este nosso espaço fosse um palco. A gente entra em cena e a gente vai ver que no palco, né? Que pode ser um quarto, uma cozinha, qualquer coisa. Vamos imaginar que tem um bolo. A gente entra e de repente vê que tem um bolo. O bolo mais gostoso que vocês já viram na sua vida. E aí vocês veem o bolo, né? Esse bolo aí sozinho, quentinho, cheiroso. Cada um vai se relacionar com o bolo do seu jeito. E a gente quer comer. Cada um de nós quer comer o bolo. Só que quando a gente está prestes pra pegar o bolo, vê que tem uma nota. Uma notinha que fala, não pode comer. Proibido comer. Mas a gente é palhaço. Então aí a gente vai dar um jeito de comer. Cada um vai achar seu jeito. E aí uma vez que pega o bolo, come, vai embora e acaba a cena. Tá bom? Mas tudo isso vai ser devagar. A gente vai entrar em cena. A gente vai ver o bolo. A gente vai se relacionar com o bolo. Sentir o cheiro. Olhar pra todo o redor. Toda essa relação. Tá bom? Tá bom, Paloma? Vamos nessa? Mas pode falar ou sem falar nada? Pode falar. Pode falar. Ah, então vá com vocês primeiro. A gente vai todo mundo junto. Pode ser? Pra facilitar, assim. Vai todo mundo junto. Eu vou ficar aqui meio de olho. Eu vou fazendo junto, mas vou ficar meio de olho, assim. Mas vai todo mundo junto pra se divertir. Então a gente, lembrem-se, a gente vai fazer uma cena agora. Que vai ter começo, meio e fim. O começo é a gente entrando e descobrindo o bolo. O meio é que a gente quer comer o bolo, mas não pode. É proibido. E o fim é quando a gente come o bolo ou pega o bolo. Cada um vai resolver do seu jeito. Mas a gente vai sair com pelo menos um pedaço desse bolo na mão. E aí a cena acaba. Tá bom? Pode comer o bolo na cena? Pode, pode. Você resolve como você quiser, sim. Só vamos com calma e com tempo, tá bom? Então, se preparem aí. Quando eu falar ação, a gente começa a nossa cena. Isso, Paloma. Tô gostando de ver isso aí. Isso é o profissionalismo. Boa, Mayara. Boa. Se prepara. Um, dois, três. Ação! Inocê. Inocê. Tchau. Vai. Tchau. 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 Isso, isso. Cada uma continua indo o seu jeito. Está indo muito bem. Está bom, então. O que será que está escrito nessa placa? Eu não sei ler. Tomara que não seja que o bolo está estragado. Esse bolo não pode estar estragado. Está cheirando tão gostoso. Boa, Valora. Vamos lá. Boa, gente. Boa. Isso. Quando sentirem que fechou a cena, fechou, tá? Caiu no chão. Eu já comi. Boa, Paloma. Eu vi você. Boa, boa, boa. Fica aí que a gente já conversa. Boa, minha gente. Eu fiquei vendo as duas. Mas agora eu quero que vocês me falem da resolução de cena que vocês fizeram. Como foi? Que me contem a cena. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal porque eu estava meio encruada, com vergonha. Mas aí no final já estava mais de boa. Se desse para a gente fazer mais, já ia ficando mais desinibida, sabe? Achei legal para caramba. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma, então. Está bom? Demorou. Meu palhaço não era alfabetizado, daí ele não entendeu a placa e comeu. Perfeito. Perfeita a resolução. Você fez... Não sei ler, não sei o que fala aqui. O bolo deve estar estragado. Esse cheiro gostoso não pode estar estragado. Eu comi, já era. Perfeito. Perfeita a resolução. Uma resolução palhaça. Perfeito. E eu virei de costas. Ninguém estava vendo o que eu estava comendo. E eu virei de costas, como se ninguém visse o que eu estava comendo. Eu estava vendo. E aí, é porque não tinha como mais sair com a boca toda, né? Que vai lá do... Muito bom. Muito bom, gente. O meu bolo eu joguei no chão, a propósito. Porque, ah, uma vez que está no chão, né? Aí já pode comer. Muito bom. Vamos fazer mais uma, então. Antes da gente fechar. Vamos fazer mais uma, porque está indo muito bem. Agora vai ser o seguinte. A gente vai fazer de conta que a gente é cabeleireiro. Todo mundo é um cabeleireiro aqui. Entra um cliente na nossa sala. E a gente está cortando o cabelo. E, de repente, a gente faz maior cagada no cabelo dessa pessoa. Maior cagada. Maior cagada. Eu fiz isso também na minha mãe ontem. Sério? Juro. Juro que fiz isso, vai. De novo. Isso aí. A maior cagada, né? Então, a gente primeiro tem que mostrar, né? Que a gente fez a cagada. Só que a pessoa não pode saber, né? O cliente não pode saber. Então, a gente tem que dissimular. E aí, cada um vai achar o final. Se sai correndo. Se corta de qualquer jeito. Se manda o cliente embora. Vocês que vão decidir. Se o cliente fica bravo com vocês. Cada um vai acontecer a cena do seu jeito, tá bom? Mas eu quero ver, então, vocês estão tranquilos na sua loja, né? E aí, entra o cliente. E vocês recebem. Começam a cortar a cagada. E aí, o que acontece depois dessa cagada? Cada um vai brincar aí, tá bom? Agora eu vou ficar vendo aqui, tá? Tudo bem, Paloma? Tudo. Já pode? Já pode. Ação! E aí, o que acontece? Sim, sim, é muito quente. E aí, o que acontece? Ficou maravilhoso, não foi? Combinou muito. Imagina, cortesinha na casa. Pode ir, pode ir. Obrigado, tchau. Pronto, pronto. Meu, que legal isso. Muito bom, Mayara tá aí? Não, gente. Vou falar uma. Primeiro vou falar da Mayara e depois falo da Paloma. Muito bom, muito bom, gente, as duas. Muito bom, Mayara, né? Cortou o cabelo. Ficou aí congelada. Deu rizadinha, né? Fazer de conta que nada acontecia. Mas enquanto isso, eu tava pensando, enquanto falava com a cliente, né? Eu tava pensando, como que eu resolvo agora esse problema aqui? Acabou resolvendo pegando um chapéu. Pegou um chapéu que tinha aí e falou, nossa, esse chapéu vai ficar ótimo. E você vai, 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 confia. Mandou ele agora um chapéu. Perfeito. Aí, o que a gente vê, né? A gente vê criatividade, né? Como resolveu, pegou um chapéu. Pensou, ah, vou pegar um chapéu, né? Então, cada palhaço tem o seu jeito de resolver as coisas. Isso que é o lindo. Não tem um jeito. E aí, a gente se vale de quê? Desses exageros pra fazer a graça, né? Do conflito, né? Como eu falei, sempre tem um conflito. O palhaço sempre tem um drama, um conflito, né? Quer comer o bolo, mas não pode. Corta mal o cabelo. E aí, como que ele resolve? É o palhaço, né? E aí, tem essas coisas de... O público entende o que está acontecendo. A pessoa que está assistindo entende e sente também o que está acontecendo, né? Então, aí a gente já traz muita emoção, né? Pro que está acontecendo. Isso faz muita diferença. O palhaço traz muita emoção, né? Muito bom. A Yara e a Paloma também, na mesma coisa, recebeu. Até penteou o cabelo, pegou um pente, né? Foi lá, estava tudo preparado. A palhaça da Paloma é toda metódica, né? Tem tudo certinho. Pegou um pente, a tesoura. Aí já estava tudo pronta. Aí, de repente, também. Aí, quando ela ficava na frente do cliente, nada acontecia. Quando ela ia para trás, voltava a mostrar. Isso foi muito bom, que você está mostrando o que está acontecendo, né? Tipo, vai para trás, aí não sabe como resolver. Aí convenceu também a cliente de que estava ótimo. Que era um corte moderno. Não sei o que que falou aí para a cliente. Não precisava pagar. Ela quis ver o espelho. Eu falei, não, pode ser. Não precisa ver o espelho. Não precisa pagar. Não é cortesia da casa. Nós somos amigas. Cortesia da casa, depois de que estragou a imagem da pessoa, né? Perfeito. Perfeito. É isso, gente. A gente fez um pouquinho disso. A gente utilizou algumas coisas que a gente vinha falando. Então, a gente... Primeiro que a gente já está chegando no lugar de criar cenas, né? Simples, mas criar cenas. Começo, meio e fim, né? Vocês começam. A gente mostra o que está acontecendo. É uma loja, é um... Não sei como fala. Um salão de beleza, né? Aí o cliente chega. Aí vem o conflito, né? Conflito. A gente corta errado. Um bolo que a gente não pode comer, né? E aí vem toda essa relação com o conflito, do palhaço, as emoções, todo o palhaço aí, né? E a resolução, né? A gente está utilizando tudo isso e o humor está dentro disso, né? O humor é como o palhaço lida com isso. Porque como eu falo, se é um ator lidando com isso, né? Se é uma peça de drama, não tem humor. Pode ser a mesma situação, mas se eu falo, desculpa, cortei errado. Vou ter que cortar mais curto, cortei errado. Não é engraçado, né? O engraçado é essa coisa de... Ai, o drama do palhaço, ou esse cheiro, a coisa, né? Tudo o fim do mundo, às vezes, para o palhaço, né? Ou tudo eu... Você viu no vídeo que a gente viu hoje, quando ele ativa a música, ele fala, ui, o que está acontecendo? Eu não quero ir embora, mas o corpo quer dançar, né? Enfim, então a gente vai fazendo isso. E ele sempre se dá mal, né? Por isso que é engraçado. Porque ele sempre se dá mal. Tipo, é uma coisa improvável, acontece com ele. E aí, no final, sai de boas, né? Digamos assim. Ele acha um jeito, né? É que nem o Chaplin, né? Ou o Chaves. Acontece tudo ruim, mas ele acha um jeito depois, né? O Chaves, né? O Chaves tem muito isso. Então, uma das ferramentas, assim, da personagem do palhaço que mais traz humor é aquele que... É aquele sofrido, né? O que acontece tudo ruim com ele. Desencaixado. Que dá tudo errado, sabe? É uma das formas. Tem outras formas também, mas a gente está... Eu vou por esse caminho, né? Do palhaço que... Oh, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Que é um problema, né? Que são os problemas que a gente vive no cotidiano, né? Que é isso que eu gosto. A gente pode dar risada aos problemas que a gente vive no cotidiano, né? Também. Através do palhaço. Mas, enfim. Ficou claro? Foi gostoso pra vocês? Foi. A primeira eu estava em choque, mas depois eu tenho mais ou menos nada. Paloma, você está se soltando muito, né? E está achando o gostoso, né? De fazer isso. A brincadeira, né? É. É muito legal, meu. Muito legal. E o que é legal também, que eu fiquei pensando, é a coisa do conteúdo. Porque eu não me identifiquei muito com o do banco. Eu não acho que eu fiz bem. Não acreditei muito. Mas o da comida... Ai, sim. O da comida eu também gostei. Foi o que eu mais gostei, foi o do bolo. Então, é o conteúdo que a gente se identifica, né? Também do palhaço. Sim. Sim. Por isso eu falo que o conteúdo sempre... Eu treino a criatividade primeiro, para que você traga seu conteúdo, né? Que a gente depois vai ir para isso. Criar cenas a partir do conteúdo de vocês, né? Então, eu sempre acho que tem que ser uma coisa que faça sentido para a pessoa. Porque é isso. Senão você pode estar aí, mas não faz tanto sentido, né? E quando a gente apresenta, tem que fazer sentido também. Porque aí você vive aquilo. Depois eu vou assistir. Quando você colocar lá no grupo, vou assistir para ver se dá para entender o que eu estou fazendo. Sim, é muito bom você assistir. Sim, gente. É que eu não consigo ver as outras pessoas também. É, eu também não vi o seu, né? Eu tenho atenção em mim e não vejo. Nas próximas aulas, a gente vai apresentar um para os outros. Agora eu estou fazendo assim para todo mundo ficar à vontade, né? Porque apresentar para os outros é mais difícil. Mas enquanto a gente vai evoluindo, já cada um apresenta para o outro. Acho que vai cair, pronto. Vai cair. Vocês querem entrar ou a gente já estamos bem? Não, por mim já está bom. Estamos bem, né? Está bom. Está bom, Paloma. Então, muito obrigado. Próximas aulas a gente continua aprendendo e se divertindo. Sempre indo pelo caminho de se divertir, tá? Tá. Tá.